Olá, sou a Renata Mais, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e eu já quero começar esse vídeo te perguntando já definiu suas metas de 2024? Calma, não sai daqui, esse não é mais um vídeo sobre metas na verdade esse vídeo é para te fazer finalmente parar de criar meta todo ano muita gente me pergunta como eu faço para ser disciplinada, como eu consigo manter rotina, então nesse vídeo eu espero não só te explicar como te ajudar a seguir nessa linha mas antes já deixe seu like porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e vamos lá Bom gente, para começar, o que é meta? Meta nada mais é do que algum resultado que você deseja alcançar em alguma área específica da sua vida, por exemplo, meta de 2024, então esse ano eu quero emagrecer esse ano eu quero ser mais saudável, esse ano eu quero ser mais organizada, isso é meta já sistemas são processos que a gente cria para alcançar nossas metas embora pareça a mesma coisa, a meta e o sistema são muito diferentes e é muito importante que desde o começo você entenda a diferença entre uma coisa e outra porque senão provavelmente você vai acabar mais um ano frustrada e não ter realizado nenhuma meta porque de fato a meta não te leva a lugar nenhum, mas o sistema é ele que vai te tirar do ponto A para o ponto B outra coisa que eu reparei ao longo desses anos de muitas metas frustradas é o quanto elas podem ser limitantes no sentido de limitar mesmo a nossa vida e até mesmo a nossa felicidade quantas vezes você não teve uma meta, por exemplo, comprar um carro novo e aí você condicionou a sua mente a achar que só quando você conseguisse aquele objetivo, aquele carro você alcançaria a felicidade mas aí quando você conseguiu, algo dentro de você pensou hum, eu acho que ainda não é isso então você percebe que a meta restringe a nossa felicidade? pode até ser que algumas vezes as nossas metas nos façam felizes mas é por um período curto de tempo porque assim que a gente alcança algo, a gente pensa hum, ainda não é isso, né? pensa quanto tempo você permaneceu nesse estado de contentamento quando você conseguiu algo não dura muito agora, pensa quanto tempo da sua vida você tem vivido num estado de fracasso e ansiedade sempre querendo mais, achando que quando você tiver aquilo e aquilo e aquilo você vai ser feliz aí eu te pergunto qual é a vantagem de só ficar feliz e satisfeito quando se atinge o que almeja? não faz o menor sentido, gente viver assim é se condicionar a viver como se algo sempre estivesse faltando na nossa vida e é por isso que muita gente perde o prazer na vida porque não sabe apreciar o processo que é tão prazeroso se não até mais prazeroso do que o destino final e se a gente parar pra analisar, não precisa parar muito tempo não a gente vai perceber que a nossa vida é feita muito mais de momentos ordinários do que de momentos extraordinários então concorda que se a gente focar apenas nesses momentos raros de conquista a grande chance da gente perder vontade de viver que realmente a maioria das pessoas precisam é aprender realmente a se apaixonar pelo processo que as faz alcançar a meta ao invés de só focar no objetivo final, só na meta, meta, meta porque é no processo que mora o verdadeiro contentamento mas olha só, é através do processo também que a gente alcança os nossos objetivos, as nossas metas outro erro muito importante que as pessoas não se atentam é que muitas vezes o objetivo está em desacordo com o processo ou sistema e aí às vezes você até conquistou algo mas você perde porque você não se apaixonou pelo processo por exemplo, você perdeu 5 quilos que você tanto queria mas em um mês você relaxou e ganhou tudo de novo por quê? porque você não entendeu que o sistema é mais importante que a meta eu acho que é unânime, todo nutricionista fala que difícil mesmo não é perder peso difícil é manter porque se a pessoa não cria um sistema saudável e sustentável ela não vai conseguir se manter num constante sacrifício numa constante restrição e aí consequentemente vai acabar voltando para os maus hábitos antigos e aquela meta vai se perder rapidamente tá, já entendi, mas aí como criar um sistema, mulher de Deus? através de dois pilares, organização e repetição você nunca se perguntou por que você sempre precisa de um docinho depois do almoço ou porque você entra no seu carro e dirige para sua casa sem nem pensar no caminho? exatamente porque hábitos são ações criadas pelo nosso cérebro para manter a nossa energia ele coloca os nossos atos repetidos, feitos várias vezes no famoso piloto automático e para você criar um novo hábito, você precisa condicionar programar o seu cérebro vou te dar um exemplo quando eu comecei a acordar cedo, eu colocava o celular para despertar longe de mim porque eu tinha dificuldade, como muita gente, para acordar cedo então eu colocava o celular longe de mim e bem alto então quando ele começava a tocar, eu tinha que desligar rápido senão eu ia acordar a casa inteira, né? a deixa era levantar para pegar o celular e fazer parar de berrar daí eu já deixava a minha roupa de treino arrumada ali no banheiro mesmo mas antes de treinar, eu fazia algo que eventualmente eu tomei em gosto que era o devocional que eu faço até hoje, né? então eu me condicionei a fazer isso todos os dias e a minha recompensa era a presença de Deus a sensação de dever cumprido a sensação de vencer o dia antes das 7 da manhã com a energia lá em cima hoje eu amo essa rotina mas me levou um tempo para criar esse sistema e para habituar o meu cérebro, né? o que eu criei aqui? eu criei um sistema a deixa era o celular despertando rotina, devocional e treino ultimamente banho gelado, né? depois eu faço um vídeo sobre isso me arrumar logo em seguida e aí vinha a recompensa arrumada, lavada, remida, pronta para começar a vida todo vapor antes das 7 da manhã e esse é só um dos sistemas mas percebam como teve um planejamento? qual era a meta? nem sei mais porque na verdade a meta na época era mudar de vida mesmo me conectar mais com Deus mas o sistema, o processo ele se tornou extremamente prazeroso eventualmente e o melhor, fácil eu sinto prazer hoje no processo todos os dias é importante entender que para um hábito se consolidar ele tem que ter recompensa seja ela qual for a recompensa que vai te dar prazer mas eu quero te ajudar aqui de forma prática então comece com um pedaço de papel e caneta começa marcando ali, refletindo aonde você está na sua vida agora como você se sente fisicamente, mentalmente no trabalho, no estudo pensa onde você está agora e eu quero que você anote seus objetivos desde os maiores sonhos que você nem sabe como conquistar até os menores desde o seu cérebro fluir por alguns minutos aí nas suas anotações e depois você vai circular apenas um desses objetivos o que é mais importante pra você não que você não possa alcançar todos porque você pode mas se você der um passo de cada vez fica muito mais fácil criar um sistema ali e focar nele porque tudo ao mesmo tempo vai virar uma bagunça no seu cérebro e agora vem o passo que provavelmente é o mais importante determine por que esse objetivo é importante pra você a partir daí anote os cinco principais passos que você acha que precisa fazer pra atingir esse objetivo e em seguida seja mais específica sobre os cinco passos que você determinou e vai mais fundo digamos que você tenha circulado o objetivo de fazer um curso com o qual você sonha e que um dos cinco passos foi que você precisa conseguir tempo então aqui você vai desenvolver como você vai conseguir esse tempo que horas você vai usar pra estudar todos os dias o que você precisa relocar na sua rotina é assim que se cria um sistema e toda vez que eu falo sobre isso rotina sempre surgem perguntas do tipo mas e se você faz isso todos os dias você é um câncer você não acha que você é escrava da rotina até isso eu já escutei mas se você entender como o nosso cérebro funciona você vai entender que criar rotinas sistemas planejamentos rotinas saudáveis e estratégicas é sinônimo de liberdade não escravidão James Clear no seu livro Atomic Habits ele fala que hábitos não restrigem a liberdade eles a criam e eu vivo essa verdade porque o sistema a rotina nada mais é que você contribuindo com a sua mente pra alcançar o que você deseja de fato organizando as suas prioridades o seu tempo e a sua vida uma vida organizada é uma vida que te permite ter liberdade pra que você possa fazer o que só você pode fazer por você prepare o seu ambiente pra facilitar a sua vida se você vai praticar atividade física por exemplo deixe sua roupinha de treino ali preparada os fones de ouvido carregados prepara sua mamita pra não se boicotar enfim facilite a sua vida através de um sistema criando um sistema enfim pra concluir é sobre uma mudança de mentalidade muito mais do que uma meta em específico então em lugar de dizer eu tenho que fazer isso diga que bom que eu tenho condição de fazer isso parece um detalhe bobo mas muitas coisas que a gente fala pra gente mesmo muda toda a nossa perspectiva o fato de você conseguir fazer algo que muitas pessoas não podem ou não conseguem seja por doenças ou por qualquer outro tipo de impedimento como se exercitar por exemplo sentir que você tem essa capacidade traz uma mudança de mentalidade incrível e é sobre isso outra coisa que eu falei em outros vídeos que eu amo fazer é manter um controle dos meus hábitos não precisa ser nada sofisticado pode ser uma agenda ou no celular o importante é anotar a data e depois colocar um X toda vez que você cumprir determinada tarefa porque isso também traz um prazer uma dopamina uma recompensa marcar um X e saber que você realizou algo que é importante pra você e isso gera no seu cérebro a vontade de continuar seguindo nesse caminho também pra finalizar saiba que nem sempre vai ser perfeito tira essa ideia de perfeição também da sua cabeça porque muitas adversidades acontecem todos os dias na nossa vida é filho que fica doente que não dormiu bem é uma viagem inesperada trabalha, trabalha, enfim a vida acontecendo mas não tenha essa mentalidade de 8 a 80 eu sempre falo que entre 8 a 80 existem 72 possibilidades então não foque nos extremos não seja uma pessoa extremista levante recomece no dia seguinte não deixe um problema de um dia afetar todos os outros e sim você pode ajustar o seu sistema com o tempo os seus objetivos os seus hábitos eles podem mudar e tá tudo bem é você calculando a rota da sua vida mas é isso gente espero que esse vídeo tenha sido útil pra sua vida se foi deixa o seu joinha se inscreve no canal se você ainda não é inscrita deixa nos comentários se você aplica algum desses sistemas na sua vida se você tem uma dica pra acrescentar aqui pra gente manda pra uma amiga pra alguém que você acha que esse vídeo pode ajudar e a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau 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 Obrigado.